Música Os meus caros amigos virgem, ora bem meus amigos virgem, para vocês esta situação desta lua cheia ela calha numa área bastante interessante que tem a ver com a vossa expansão do conhecimento e a expansão do conhecimento pode ser por exemplo fazer cursos, pode ser fazer viagens, pode ser ler livros, pode ser falar com pessoas que saibam mais do que vocês é tudo aquilo que tem a ver com a expansão ou trazer informação para vocês ou mesmo até dar a informação ao mundo e esta é aquela área em que vocês não quer dizer que não tenham talento mas às vezes ficam ali um bocadinho na zona de conforto e porquê? Porque vocês não se credibilizam o suficiente, vocês não acham que têm incapacidade em termos intelectuais pelo contrário, muitas vezes vocês se deixam de negrir em termos da vossa sabedoria pelos outros que vêm e dizem que vocês são burros, que vocês não têm capacidades, que vocês não conseguem, etc, etc e vocês acreditam naquilo, não descobrem que realmente têm grandes talentos, não desenvolvem esses grandes talentos e depois ficam ali à sombra da bananeira sem conseguir crescer por isso é que esta lua ela vai vos trazer aqui alguma coisa ligada com estas questões dos cursos, das viagens, da aprendizagem mesmo até de vocês ensinarem algo a alguém porque é aqui que vocês vão começar a mexer mais a vossa mente, vão começar a descobrir que têm grandes talentos dentro dela e vão começar a utilizar esses talentos de uma forma muito mais produtiva do que simplesmente aquelas coisinhas das fofoquinhas do dia a dia e do pessoal que está ali para vos chatear a cabeça por isso prestem atenção a estas propostas de crescimento porque elas podem ser bastante interessantes para a vossa vida e vocês podem conseguir com certeza sentir isso muito mais em expansão nos próximos tempos e vocês podem conseguir com certeza e vocês podem conseguir com certeza e vocês podem conseguir com certeza Legenda por Sônia Ruberti